E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui nossa história do The Walking Dead 400 dias. Agora a gente vai jogar de Russell. Acho que o Russell... É... Acho que tá certa a ordem cronológica, galera. Qualquer coisa, chequem na internet aí. Mas eu acho que tá certa. É, 184 dias desde o começo. Nossa, deu um salto, mano. De 44 dias, do Wyatt pra 144, é um salto grande. O que que é isso na mão dele? Ah, o mapa. Não é maluco. Vambora. 63 milhas para ir. Meu Deus. Nossa, ele tá andando sozinho. Não tem como atravessar a rua, não. Só tem como ir pra frente. Pô, eu gostei do Black Graphics, galera. A opção que você põe chamada Black Graphics Deixa o jogo bem... Essa opção aqui, ó. Deixa ele parecendo com uma história em quadrinhos, né? Ei! Você tá andando? Bom. Esse zumbi aqui não vai levantar. Vambora. Ih, um carro, mano. Ih! Esconde. Eita porra! A Carly! A Carly! Ah, que a Lily matou no episódio 3 do The Walking Dead. Episódio 3 ou 4? Acho que é o episódio 3. Eu vejo você culling com a sua filha lá embaixo. Ah, mano, o cara me viu, velho. Eu não quero ter nenhum problema. Por favor. Você só quer ficar em casa com seu amigo lá embaixo? Não, só... Me deixe em casa. Olha, eu não me importo o que você faz com qualquer corpo que você encontre. Eu não... O que é o seu nome? Nossa, mano, o cara fazendo teatro. Ah, vou falar meu nome, vai. Russell. Russell. Então você não cullu aquele baguinho. Eu não me importo quem você cullu, se você fizer. Talvez você esteja em uma gangue que gosta de roubar pessoas. Eu não sei. Você está em uma equipe? Você tem alguns garotos que usam as coberturas que eu tenho que se preocupar? Porque você cullu de mim e eu vou te dar o seu sangue. Eu não me importo quem você está fazendo. Entendeu? Eu não estou em uma gangue. É um f*** racista, cara. Ei, agora, eu não sou um racista. Eu apenas me chamo como eu vejo ele. Só me importo no carro. Você vai comer aqui, se não eu estou cansado. Vamos, vamos. Não vou esperar para o tempo. Tchau, tchau. F***. Vamos ver se eu não me importo. Você me levou para o Estado? Eu estou tentando ir para a minha irmã. F***, ela gosta de partilhar? Só me importo, nós vamos lá. Ou em algum lugar. Mas, eventualmente... Beleza. O nome é Nate, por favor. Obrigado por perguntar. Você está com medo? Eu não vou beber, não. Eu não quero, não. Eu não quero essa f***. Essa f***? Você não sabe o que você está falando. Eu quase morri por procurar isso. Eu tenho uma espécie de pensar para você tentar. Você não pode me fazer fazer nada. Ok, cara. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas, ok. Eu vou te fazer algo muito bom. Você quer me dizer sobre onde você vem, pelo menos? Deve ter sido com uma equipe. Você tem algum lado de onde você vem? Talvez me desligue você e faça uma espécie de double-back. Hum... Nenhum. Não, uh, tale. Damn. Eu retratto a minha pergunta. There was a girl who I liked, though, right? The argument's semantics, Russ. Give a pal the deets. Alright. There were seven of us. I didn't have any family there or nothing. They're all my grands down in Statesboro. There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. Then a teacher and his wife. Leader was this guy, Steve. Go back to the daughter. Steve was a bad dude, but everybody was with him, you know? He said seven was the magic number, so... We didn't have nobody to the group. If we found survivors, it was the same every time. He... He... Let it out, Paco. Just... We're gonna kill these folks and take this stuff or what? Then bang! They'd be dead. Anyway, I... I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for grands alone and try to find my family. I don't move on. I couldn't live like that. So nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you give her? Strong Six. Just tell me something about her. How was the rat? Give me a little something. Just a taste. Russ, I'm doing you a service here. I gotta get my beak wet. I'll put it right in here. Sure, whatever. Sure, whatever? Come on. All right, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart, then. What the fuck? Come on. Scale of one to ten. What do you think? Paranu's slamming before she's gone, right? What do you think? Here, get a look. Fuck! Paranu! Fuck! Like a knife, right? Get off me! Maybe you got high standards. Oh, hell! If you say five, I'm going to flip. Tell me, Russ. I'll kill you! Damn it. That's what you both are. They're no fucker. Caralho! Mano! Can you load that? Pull it in the glove. Mano! 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 Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Don't be mad. Fine, be mad. Just stop being a pussy. Uh... I... Caralho! Oh, shit! Go! Get out! Sight! Sucka, go! Plus! Get the fuck down, man! You don't want to be there! Get to the truck! I'll cover you! Okay. Get ready! Don't stop running! And keep your head down! Ai! Eu vou morrer! Caralho! Good hustle! What happened to... I'll cover you! Look how good you did! Ah, mano. Alright. What are we gonna do? First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Dá uma olhadinha? Eita, porra! See? Easy. Now we know where he is, we can fucking get him. Alright. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Let's go! Let's go! Just keep pushing! Ah, tiraram no pneu. Oh shit! Push! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.